Vocês estão me interpretando mal, eu só queria ajudar, cara! Ai, dona, já tem razão, já era tão medroso quando já vim de Cuba, e agora já sou um cubano, carioca, leitimo! Já vou tentar, já vou tentar, e se já não conseguir, já vou tentar de novo! Sim, você não é qualquer bicha, é uma bicha na Globo, cara! É uma homossexual na Globo, viado! Rede aberta, mulher! Você não tá se assumindo em qualquer lugar, nós estamos na Globo, porra! Ai, cara, não vai ser dessa vez ainda que eu vou bombar na TV! Vai sim, Josequita! Você pode ser minha ajudante! Ah, tá! 15 segundos na TV pra tentar reerguer minha carreira! Ah, ninguém merece! Não existem pequenos papéis, e sim pequenas artistas, que é o seu caso! Ridículo! Olha aqui, Alejandro, nós vamos ganhar esta merda neste programa! Assim que se abre, mano! Ah, então vamos logo que o programa já vai começar! Eu vou assistir lá dentro, porque eu só tô o quê? Tensa! Bora, Ferdinando! Se encontro lá! Tá bem! Vai sim, que eu vou sair pela esquerda! Tá! Boa noite! Boa noite! Estamos começando mais um Dono da Bufunfa! Edição especial Divas Latinas! E o nosso participante de hoje é o cubano erradicado no Meier, Alejandro! Olá! Olá, que tal? E a sua ajudante está aí do seu lado, Alejandro? Sim, aqui é a Chiquita! Olá, seguimores! Gostaria de deixar aqui o meu contato, tá? Se inscreve no meu canal, não deixe de deixar aquele lado! Que isso? Deixa eu continuar! Pode começar! E vamos para a primeira pergunta! Muito bom, garoto! Muito bom! Ah, garoto! Vamos lá! Aqui, ó! Vamos ver! Vamos ver aqui, ó! Vamos lá! Vamos para cá! Ah, garoto! Toma, eu tomo! Ah! Que tal? Ah! 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 Uh! 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 E até agora o Cubano Alejandro está indo muito bem. Será que ele vai responder a pergunta de ouro? Sim, vai, claro que vai! Cállate, cállate, Chessiquita, já não sei, já não sei se eu... Eu vou perder, eu vou perder todo o dinheiro, não vou poder ajudar nada, nem a bicha comiou e eu vou ser chamado de maricão, chorão de novo. Não, não, coragem, coragem, você vai conseguir! Está bem, está bem, já vou tentar. Ótimo, e vamos agora a pergunta de ouro. Quem é a artista latina que tem um filho chamado Sasha? Opção A, Xuxa. Opção B, Shakira. Opção C, Glória Stefan. Opção D, Anitta. Valendo! Essa é essa, Xuxa, 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 Xuxa! Cállate! Cállate, cállate, cállate! Eu sei a resposta. Espera, é a Xuxa, eu sei, eu não sei! Cállate, não é, não é, é a letra de Shakira. Ah, claro que não! Ai, eriou. Cállate. Eu não creio, eu não creio. Não, é errado, gente. Como assim? A Sasha é filha da Xuxa. Eu te disse, eu te disse que em Dona de La Bufufa, os detalhes são muito importantes da pergunta, foi assim. A Xuxa tem filha chamada Chacha. A pergunta foi, os filhos chamaram Chacha. É da Shakira. Alejandro, parabéns! Você acaba de se tornar o dono da Bufufa! Meu, Brasil! Parabéns! 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 Eu sou a Rica! Sim, sim, sim!